E a Câmara dos Vereadores de Valparaíso realiza uma sessão extraordinária amanhã para definir se o prefeito Rony Ferraresi deve ou não ser afastado do cargo durante o período em que uma comissão apura a denúncia de improbidade administrativa protocolada pelo ex-secretário e ex-aliado Edson Jardim Rosa, o Edinho. A Câmara dos Vereadores recebeu a denúncia em novembro e instaurou uma comissão para apurar o caso. Na semana passada, o prefeito apresentou a defesa e a comissão optou pela sessão extraordinária onde os 11 vereadores vão opinar se o prefeito deve ou não permanecer no cargo enquanto a apuração da denúncia estiver em andamento. Para ser afastado do cargo, são necessários dois terços de aprovação, ou seja, oito votos. A denúncia contra o prefeito foi aceita pelo Legislativo no dia 29 de novembro com dez votos favoráveis e um contrário. Em gravações divulgadas, os áudios mostravam conversas sobre um esquema para supostamente fraudar licitações, visando lucros próprios a ele, o prefeito, e o chefe de gabinete, Gustavo Tonani, que já não trabalha mais na prefeitura.